Obrigado. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shamanitul pulichalak. Muazzis ulama ikram. Wa beradaran islam. A'udhu billahi min ashshaytani rajeem. Bismillahirrahmanirrahim. A'ma arsalnaaka illa rahmatan lil'alameen. Wa qala an-nabiyu sallallahu alayhi wa sallam. Al-ulamahu arisatul an-biyyya. A'u qama qala an-nabiyu sallallahu alayhi wa sallam. Shamanitul pulichalak. Shara ba palka. Allah shukriya da gurih. Allah ta'ala ay aray aray onar aray. O'u qama qala an-nabiyu sallam. Mahaqile sallam. Nabi ta'ala ay aray onar. Tafiq diyeye. Iqama aray onar aray. Sallam, aray an-nabiyu sallam. Então eu vou dizer isso Não겠어요otecas com a Gesetzes Por mais ou mais, que sempre eles falam E nada Deixe yesterday... alいます O que Deus deseja é a sua vida, Deus desejado... A manifestação de que Deus deseja sobre se ele não seja os sentidos. O que Deus deseja, Deus deseja e a sua vida... O que Deus deseja? Ele não pode dizer, não é o que Deus deseja. Isso é estar uma vida nessa. Alhamdulillah É muito bom É muito bom É muito bom Aquele dia Aquele dia Aquele dia Aquele dia Aquele dia Quem está? Ele não tem mais nada O mundo tem mais Eu falo Eu falo O mundo tem mais nada É um momento Aquele dia Aquele dia Aquele dia Aquele dia Aquele dia Um dia Um dia Alhamdulillah Aquele dia Alhamdulillah! Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. O que é o que é o que é o que é o que é? E como, ele não pode dar uma maquina, a qual é a qual a realidade contra ele. Não se Stopped pela Bishla, não se listen. Agora Deus está dando uma maquina, com essa salvação de Aala. Ele não se sentou bastante. Ele não se sentou bastante. Ele não se sentou muito embora, para ele, não se sentou muito. Que é Deus o contém que Deus nos torcedesse a palavra, ele não se sentou muito na maquina. Ele não está planejando os após isso. Se tornamos aliados, ele fala isso bem sendiri. Esse Jesus se tornou pelojamento mas, ele pode voltar a identificarisfiroслиário de Cardíaco. Ele pode alterar o controle de que as como some linh do quadrado. Até a maior qualidade, nos lugares será muito rápido, ele podeم estar aqui por mais muitos destinos Mas agora eles estão aquelas�를怕mente, N international Desde a cada um dono Nשותra-nabe Uma攝asela-nadores 하지만 serotonin De todas asgerção Nada o que faz ae Nblindas versões N Year-ninhas Nậpins O que diz N пропaração Senhor Não podemos tentar começar o Senhor. Nosso Direito estávfучado assim. Não pode responder, assim, para願á-nos. Quando nós perguntamos o Senhor, nós não podemos responder. Não podemos responder essa mensagem, não podemos responder, mas com a Bá-Muhammad! Não podemos entender, nós vamos falar. Quando nós perguntamos o Senhor, nós vamos falar. Nós viramos para a Nubit, em nosso caso. Há nenhum sentido da Nubit torikan a igreja. Não energias que meme�os, turde recursos, porque não podemos ver essas coisas, que também podem ver com normas, those mon感謝os mudamos. Ces coisas não estancam muito depois disso. Um amigo aqui é mesmo para que perm transpose einzelra coisa de as massinas na Itanya Inscreva, o Htorriyador,認為 que existe o perfil da R neoliberalismo. A Rei do Inachstan viva. важно nos libertar, nos estudamos, Ele foi converter em Bospéria. Cabeira que o tremendo de nossa bisa de hoje! Ele disse como o dos que se fizeram mais um homem só disso. Ele disse que o senhor serão melhor para a sua família. Ele disse que ele disse que o senhor está fazendo seu país. Se não forjar o senhor, o senhor não se conseguiu. Sã-Jalá, o senhor não se conseguiu. Agora, o senhor não pode fazer um homem aqui. Essa coisa não pode fazer isso. nao que ele screbe Ele diz que 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 ele Não há nenhuma morte, não há nenhuma morte Não há morte, não há muita vida Não há vida, nunca há de virados Mas há pessoas morhaltem Minha mentalidade, ou não há sonicidade A gente tem também A gente tem todos os moradores A gente está em um grupo A gente está nacionicana A gente está comendo O dia sempre está ocultando A gente está fazendo années A gente está fazendo dia O Senhor, Senhor, Senhor! Amém. Amém.